Várias centenas de crianças divertiram-se hoje no primeiro encontro internacional de palhaços de Vila do Conde. Nesta primeira edição andaram por lá palhaços que já puseram a Palestina a rir. A Organização Internacional Palhaços em Rebeldia leva profissionais do riso a zonas de conflito ou pobreza extrema e conversou com o público e outros artistas sobre a importância de levar o riso a quem mais dele precisa. Na verdade, ser palhaço na Palestina, na selva de Chiapas ou nas favelas do río é unha labor de abrir os corazones e despertar a esperanza através da risa, através da palhaçería. Despois dos bombardeos de Gaza, a poboación infantil está en estado de xoc total e a xente tem que traballar máis para conseguir que esas crianças podan sorrir, podan ser felices, podan estar contentos. Então, a verdade é que a gente faz uma labor de sanación da alma porque a risa tem esse lugar máxico que permite a gente sublimar os problemas e creer que se pode conseguir viver num lugar muito mais bonito e muito mais justo. Se as dezenas de crianças que assistiram a estas palhaçadas saíram com sorrisos rasgados, já o duo de palhaços que as entreteve diz ter algumas razões para chorar. Os circos nunca tiveram apoio nenhum do Estado, nenhum, que eu acho uma coisa lamentável. Há muitos teatros grandes que queimam e estouram milhões e eu acho que falta incentivo para os grupos independentes freelancer. Teve uma coisa boa, porque antes a gente dizia assim, eu quero ser palhaço ou eu quero ser atriz. E os pais diziam, que horror, que coisa tão sem segurança. E agora isso já não se passa porque os pais dizem, ah, olha, como não há segurança em lado nenhum, o melhor é fazeres aquilo que gostas. Isto já me disseram, portanto, este lado é bom. Isso é verdade, isso é verdade. Para quem dirige este encontro internacional de palhaços, o sucesso e salas cheias já justificam outras edições. Tive este sonho que era criar um encontro de palhaços onde se pudesse trazer a arte do palhaço para a rua, para o teatro, um pouco fora também dos clichés que estão instituídos no sentido do palhaço. E daí... Há exemplos de artistas que fujam a esse cliché que estejam cá nestes? Eu, o Allie & Mary, praticamente todos. Obrigado. Este primeiro encontro internacional de palhaços de Vila do Conde culminou com uma gala que reverte a favor do Fast & Clown Palestina, a próxima edição de um certame que pretende levar a arte de fazer rir a zonas do mundo em que a alegria escasseia.